Bom galera, nesse vídeo aqui eu vou ensinar como você separar o molde para corte a laser no CorelDRAW para que você possa fazer o corte em caixas maiores, em moldes maiores e você conseguir fazer o quebra-cabeça. Esse molde aqui ele está medindo 73 cm de largura por 56 cm de altura. E eu queria dividir isso aqui em 4 partes para que fique melhor de envio, até mesmo para você produzir arquivos diferentes. Então galera, antes de começar o vídeo se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá. Bom, temos aqui o arquivo e minha folha aqui está em um tamanho de uma folha A3. Como é que a gente vai para dividir isso aqui? Para você separar esse aqui no meio, o que é que você vai fazer? Clica no molde e vai ficar um x aqui. Você vai pegar a régua e encaixar nesse x do centro. Vai ficar aqui no centro. Caso o seu CorelDRAW ainda não esteja configurado dessa forma, você vem aqui nesse x aqui. Se tiver o nome Alinhar A em Marca d'Água, você clica nesse x, vai aparecer aqui. Clica na setinha e faz aqui, marca todas essas opções, beleza? Então fica melhor de você trabalhar os encaixes. Então fiz aqui a régua no meio do arquivo. E vou pegar aqui a ferramenta caneta, a sua vai estar em mão livre. Então clica com o botão esquerdo, em alguns segundos, e vamos escolher aqui a ferramenta caneta. E vou clicar aqui na régua. Cliquei no primeiro ponto, levei para cá e cliquei aqui. Vou dar um Enter. Fiz uma linha passando aqui do molde. Por quê? Deixa eu clicar na régua. Vai ficar em vermelho e vou apertar da LED. Fiz essa linha aqui. Por que eu fiz essa linha? Porque eu quero dividir isso aqui no corte a laser. Mas eu tenho que passar o laser aqui, passando do molde. Beleza? Porque ele vai cortar aqui. Se eu fizer aqui separar o corte, ele vai cortar duas vezes. Ele vai fazer um corte, vai voltar e fazer outro corte. Eu quero só cortar uma vez. Então clico, faço esse corte aqui, passando do molde. Mas, poxa, eu queria dividir aqui embaixo, em cima e embaixo. A mesma coisa. Você vem e pega a ferramenta caneta ou a B-Spline. Vou pegar a B-Spline. E vou fazer aqui. Cliquei aqui no ponto e vou fazer ondas. Mas você pode fazer um corte reto também. Eu aconselho fazer ondas porque fica mais fácil de você encaixar. E olha só. Venho aqui e faço aqui. Ondas. Você pode fazer a onda que você quiser. Lembrando que você só tem que passar do arquivo. Cliquei aqui no ponto e vou dar um Enter. Finalizei o traçado. Você percebe que ele vai fazer o corte. Primeiramente, eu creio que na sua máquina laser você configura o corte. Então, ele vai fazer primeiro o corte do molde. Beleza? Depois, ele vai fazer o corte no... O segundo corte. Para separar o arquivo. Que é essa linha reta. E vamos aqui fazer aqui. E por último, dividir aqui. Essa curva que eu fiz na B-Spline. Eu vou fazer aqui só um exemplo. De como vai ficar o corte depois que você fizer essa configuração na sua máquina laser. Pronto, galera. Aqui, eu tenho a marcação que eu fiz. Que é a primeira que está aqui em rosa. E aqui o corte. Temos quatro partes. Tá? Isso aqui vai ser o objeto que vai transformar quando você fizer essa configuração que eu fiz aqui no molde rosa. Beleza? Então, é isso. Espero ter ajudado. E até a próxima videoaula. Valeu? Tchau.